Das 40 cadeiras da Academia Paraense de Letras, 36 estão ocupadas. Hoje, existem três cadeiras vagas, as de números 6, 19 e 36. O único candidato a participar da eleição foi o padre Ronaldo Menezes da Paróquia da Trindade. Para ser candidato, a academia exige alguns requisitos. Inicialmente, ter obras literárias comprovadas e ter um currículo que dá a ele as condições mínimas de pintar a vaga da academia. No final do mês de janeiro deste ano, a Academia Paraense de Letras elegeu João Augusto Oliveira como acadêmico. Ele ainda não sentou na cadeira de número 30 devido à falta de documentos. Mas, pelas próximas semanas, ele deve ser empoçado. A eleição contou com 14 votos enviados pelo Correio de acadêmicos que estão fora do Estado e mais 16 presenciais. São necessários, no mínimo, 21 votos para que o padre Ronaldo Menezes seja eleito. A votação foi de portas fechadas. Só acontece eleição para um novo membro quando morre algum acadêmico. Depois de mais de uma hora de votação, o resultado. Por 26 votos a 4, o padre Ronaldo Menezes é o mais novo membro da Academia Paraense de Letras. O padre Ronaldo se inscreveu, de acordo com o estabelecido pelos nossos editais, apresentou suas obras literárias, procurou os acadêmicos para que mostrassem o desejo dele de se candidatar e de ingressar na academia e comprovou, através do seu currículo e das obras que ele até então realizou, que estava realmente apto a poder se apresentar como candidato. Só houve essa inscrição, então hoje essa eleição terá um único candidato. Era o esperado, sim, porque o padre Ronaldo reúne todas as condições intelectuais, morais, sociais, para fazer parte da nossa academia. Ele que é uma grande figura no meio da igreja e no meio até da literatura brasileira. A nossa academia está de parabéns com a entrada do padre Ronaldo Menezes. No momento do resultado da votação, o padre Ronaldo Menezes estava celebrando na paróquia da Trindade e foi surpreendido no final da missa com membros da academia que foram lhe parabenizar em público. Eu espero que lá na academia esteja presente não só o padre Ronaldo, mas a igreja, que a minha presença na academia contribua e possa contribuir eficazmente para que a fé nesses tempos difíceis se faça ver como não só um elemento entre outros, mas aquele fundamental para a renovação da vida, a renovação até da cultura ou o dinamismo da cultura. Eu espero contribuir para isso. Aplausos